Olá, muito boa noite. Liberdade de opinião e expressão é um direito universal da humanidade. E um sistema midiático plural que apresente a diversidade da sociedade com independência é peça-chave para a consolidação da democracia. Em períodos de ditadura, como vividos no Brasil entre 1964 e 1985, esse direito não foi plenamente vivido. E hoje, após mais de 20 anos de democracia em constante amadurecimento, convivemos com uma imprensa plural em nosso país? E qual o papel do jornalista na construção do pluralismo? Para debater este assunto, estamos recebendo hoje no Frente a Frente o jornalista e escritor carioca Mário Magalhães, autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, publicação que recebeu o prêmio Jabuti como melhor biografia de 2013. Com mais de 20 prêmios do currículo, ele trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa, O Globo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, Marco Weissheimer, editor do blog RS Urgente e colunista do portal Sul 21, e Leandro Olegário, professor da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras, pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Mário, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui. Na semana passada, no Congresso de Jornalistas, aqui do Rio Grande do Sul, você falou sobre a importância deste profissional na construção de uma imprensa plural. Que a partir disso, que era a minha primeira pergunta, existe pluralismo no jornalismo brasileiro? Bem, sim e não. Um dos maiores problemas, limitações que o jornalismo brasileiro enfrenta é um pluralismo, uma pluralidade muito restrita. Isso tem a ver com o fato de a concentração da propriedade dos meios de comunicação ser muito grande no Brasil. Quer dizer, é inimaginável, num país da Europa Ocidental, haver empresas que controlem tantos ramos da comunicação social como existe no Brasil, ou para não ir tão longe, nos Estados Unidos. Quer dizer, um jornalista americano vem ao Brasil e fica muito impressionado com a concentração midiática no país, que é um traço sul-americano. Há poucas semanas, o escritor e jornalista peruano, meu xará Mário, Mário Vargas Llosa, escreveu um artigo, e Vargas Llosa não tem nada de esquerdista, pelo contrário, se tornou um político conservador e continua sendo um escritor genial, escreveu um artigo chamando a atenção para o fato de que quase 78% dos exemplares de jornais impressos que circulam no Peru pertenceriam ao mesmo grupo. Na Argentina, o grupo El Clarín tem mais de 230 licenças para televisão a cabo. Num mercado em que ele controla, o Clarín controla 58% da televisão a cabo, 38% da televisão aberta, 41% do mercado de rádio, é dono do maior jornal da Argentina e tem mais seis jornais, quer dizer, isso é um traço sul-americano e que também se manifesta no Brasil. Qual é a consequência? A consequência é que no jornalismo brasileiro existe uma espécie de pensamento único em vigor, por causa da baixa pluralidade. A gente ouve as mesmas opiniões e as mesmas informações por onde a gente, quer dizer, folhei, procurei ver na televisão ou vi no rádio. E isso é muito ruim. Ou seja, a gente ouve numa emissora de televisão os comentaristas que têm todos a mesma opinião. Isso faz com que a gente chegue a determinadas verdades que o jornalismo não questiona. Então, por exemplo, algumas verdades eu não vou tomar partido, mas que o jornalismo brasileiro determinou que são intocáveis. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal é justa. Pode ser. Ela costuma fazer com que credores privados do Estado continuem recebendo em dia o que julgam ter direito. e a lei costuma fazer com que gastos sociais, principalmente com as camadas mais pobres da população, sejam reduzidos de maneira muito forte. O jornalismo brasileiro considera que no Brasil se paga imposto demais. Basta a gente dar uma olhada no mundo afora, a gente vai ver que no Brasil se paga pouco imposto. O problema é que o imposto não é progressivo, ou seja, os pobres pagam relativamente muito imposto e os ricos pagam pouco imposto. No jornalismo brasileiro não há praticamente uma voz uma voz de peso que considere que violadores de direitos humanos no tempo da ditadura tenham que ser punidos, como são punidos até hoje violadores de direitos humanos durante o terceiro Reich na Alemanha. Na tua opinião, Mário, por que que venceu essa tese de que discutir a concentração ou o monopólio da imprensa é um ataque à liberdade de imprensa? Ideologicamente, isso a gente entende como é que funciona, mas por que que isso, por que que esse discurso ganhou tanto apoio e passou a ser como uma dessas verdades absolutas aí que tu está citando? Um motivo evidente é que a discussão da concentração dos meios de comunicação ela coloca em risco a própria concentração. Mas eu chamo a atenção para a questão do pluralismo jornalístico. O que deveria fazer o jornalismo? Discutir essa questão. discutir com informações que contemplassem os diversos pontos de vista, opinião divergente, isso é o que acaba não ocorrendo. Qual é um dos maiores males editoriais do jornalismo brasileiro contemporâneo? Excesso de opinião e falta de informação. É uma tendência que quanto mais democrática seja uma sociedade, mais plural vai ser o seu jornalismo, ou seja, ele vai oferecer para os cidadãos pontos de vista diferentes para cada um tomar a sua própria posição, fazer juízo de valor, fazer juízo por conta própria. A gente tem, na verdade, um pensamento único que permite a divulgação, a difusão de certas opiniões e não de outras. E o que é o jornalismo? Quando a gente discute pluralismo, quer dizer, quanto mais democrática uma sociedade, mais plural vai ser o seu jornalismo. quanto menos plural o jornalismo, a tendência é que a sociedade seja menos democrática. Por isso que a democracia brasileira é tão débil. Nós, jornalistas, temos responsabilidade sobre essa falta de debate ou sobre esse pensamento único também. Nós fazemos pautas, nós fazemos reportagens, nós apuramos e muitas vezes nós não cumprimos com essa premissa da pluralidade. Muito. Isso tem a ver com várias questões. Uma delas é a alma de release que vigora no jornalismo brasileiro. O que é o release? O release, como nós sabemos, é o material de divulgação de pessoas ou instituições. Então, de certo modo, o jornalismo brasileiro é muito oficialesco. Eu dou três exemplos muito claros. O jornalismo econômico brasileiro, a cobertura de empresas privadas, fundamentalmente é um jornalismo acrítico. Ele divulga o que as empresas estão dizendo. Um dos motivos é a cultura, essa cultura de release, a cultura chapa branca e de submissão às fontes, no caso, as empresas privadas. Outro é a deficiência na formação. Os jornalistas não têm, tem formação em geral, jornalistas em geral, têm formação muito débil em economia. Segundo exemplo, a gente tem vários casos históricos de erros jornalísticos graves em que o jornalismo divulgou versões policiais que depois não se comprovaram, acusação contra inocentes. E os jornalistas brasileiros continuam, lamentavelmente, continuamos a comer nas mãos de fontes oficiais e, no caso, da segurança pública, de modo muito acrítico. E, bom, há uma série de outros exemplos que mostram que nós aceitamos versões oficiais, inclusive do poder público. Olha, tem uma grande pesquisa da ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância, que analisou mais de 17 mil textos produzidos por jornais de todos os estados brasileiros durante o ano de 2000, portanto, pega o final da era Fernando Henrique Cardoso na presidência, até 2005. Também inclui, portanto, o início do governo Lula. E o que eles descobriram é que menos de 9% das reportagens tinham algum questionamento ou responsabilização ou crítica ao poder público. Menos de 10% das notícias ouviam uma outra fonte que não fosse governante. Ou seja, não eram questionadas prefeituras, governos estaduais, governo federal, ou seja, isso a ANDI fez no que dizia a respeito à reportagem sobre políticas públicas para a infância e para a adolescência. Ou seja, nós jornalistas somos, evidentemente, também muito culpados por esse pluralismo limitado que a gente conhece. Mário, e esse processo de reconfiguração, de repente, desse modelo que é muito concentrado, a internet pode surgir com, de repente, uma luz no fim do túnel nesse processo? E a outra pergunta, até que ponto os governos colaboram por isso, para esse modelo, para a manutenção desse sistema, na medida que as concessões muitas vezes não são a lei de concessão, por exemplo, ou o marco regulatório, tudo isso é muito difícil de ser discutido, não vem à tona e as verbas publicitárias também dos governos, seja em qualquer esfera, também, grande aporte delas vão para os veículos de comunicação alimentando esse sistema. É, o sistema de concessão de canais de TV e de rádio no Brasil, como se sabe, é absolutamente viciado em que os critérios da comunicação, do jornalismo e mesmo do entretenimento são secundarizados em função de interesses de políticos, empresários e outras instituições. Eu desconheço qualquer iniciativa vigorosa para se acabar com esse sistema viciado no Brasil. A internet, para mim, é uma grande novidade profissional, porque de usuário eu passei a um profissional da internet, eu tenho um blog hoje, é um blog no UOL, que é o maior portal da internet brasileira e para mim está sendo uma experiência muito rica, porque eu passei a vida trabalhando em jornais desimpressos. Então, quando a gente chega na internet, o impacto é muito mais imediato e muito mais direto. Então, a internet, evidentemente, que é uma janela muito positiva para se buscar a pluralidade da informação e eu não estou falando do divertimento, da diversão na internet, estou falando de jornalismo. Então, é muito útil, a gente tem, como dizia a canção, a dor da gente não sai no jornal, mas pode sair na internet. Qualquer pessoa pode contar a sua dor na internet e na internet qualquer jornalista pode narrar o que viu e não tem outros meios para contar. Então, a internet, quer dizer, é um grande instrumento de combate à excessiva concentração da informação no Brasil, porém, é um instrumento que, até hoje, muito limitado. Eu dou um exemplo. Nas semanas seguintes, em junho de 2013, jornadas de junho, manifestações em todo o Brasil, no Twitter, ou seja, uma rede social, uma mídia social, 85% das notícias, reportagens e comentários jornalísticos divulgados provinham da mídia profissional, vale dizer, os grandes conglomerados do jornalismo nacional. Ou seja, mesmo na internet, para o bem e para o mal, não estou dizendo que isso necessariamente é o mal, para o bem e para o mal, o jornalismo tradicional continua vigorando. E um outro problema da internet é que a internet torna mais fácil e fica, é um fenômeno mais assíduo abrir mão dos valores e métodos consagrados do jornalismo de qualidade. Eu dou um exemplo para o bem e para o mal da internet que eu vivi nos últimos dias. Muito bem, eu dei no meu blog um furo sobre o fato de o Banco Itaú ter distribuído aos seus correntistas uma agenda de 2014, tratando, convocando-os a celebrar os 50 anos do que o Itaú chamou de revolução. Muito bem, um tipo, uma interpretação passadista e golpista do que foi o golpe de 64. Muito bem, a partir de uma notícia no blog, isso se espalhou pelo jornalismo brasileiro impresso, rádios, televisões. Muito bem.